A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe Angela pode dormir aqui em casa hoje? Ah, é claro, ela é sempre bem-vinda. Olha, eu pensei que vocês estivessem brigados. Faz tempo que eu não a vejo por aqui. O que foi? Eu fiquei constrangida em trazer ela aqui. Por sua causa e do modo como se comporta. Que história é essa? Eu mal falo com ela. Pai, você fica olhando pra ela o tempo inteiro. Como um tarado. Cara, isso é nojento. É melhor ter cuidado, Jane. Senão você vai ficar rabugenta como a sua mãe. Ai, merda. Já está pronto? Ah, é... Eu já tenho carona. Eu vou com a Jane e a mãe dela. Ah, bom dia. Oi, Ricky. Como vai? Tudo bem, Sr. Burnham. É. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Sai um sorriso com o queijo, rapidinho. Você precisa mais do que isso, o homem. Ah, sim. O que tem de saudável? Nada. Ah, então eu acho que temos que sair da linha, não é? Eu quero um sanduíche sorriso duplo, com fritas e um milkshake. Então são dois. São 7,98. Por favor, venha até o Guixi. Obrigada. Eu acho que merecemos comer besteira depois da malhação que fizemos de manhã. Obrigado. Estou liso hoje. Sorriam. Vocês estão no Sr. Sorriso. Não querem provar a nossa torta de carne e queijo no palito por apenas 1,99 por tempo limitado? Estávamos num seminário. Buddy, esse é o meu... Marido. Nós já nos conhecemos, mas alguma coisa me diz que você vai lembrar de mim desta vez. Você acaba de ser flagrada. Olha aqui, isso não é da sua conta. Bom, a Janine é gerente sênior, então está na área de atuação dela. Bom, isso faz sentido. Ah, Lester. Querida, tudo bem. Eu quero ver você feliz. Vocês vão querer o molho sorriso? Lester, vê se para. Não, não. Você não vai mais me dizer o que fazer. Chega. Acabou. Eu sinto muito. Acho que temos que dar um tempo. Eu vou enfrentar um divórcio potencialmente caro. Não, não. Eu entendo. Eu entendo. Claro. Para ter sucesso, deve-se projetar uma imagem de sucesso o tempo todo. Aham. É. Para com isso. Para com isso. Eu entendo. Eu tenho que ir no vizinho. A Jenny deixou o livro de geometria na minha mochila, eu preciso dele. Então você e o doidinho estão transando regularmente, né? Não. Qual é? Pode me contar. Ele tem pau grande? Olha, eu não vou falar do pau dele pra você, tá? Não é só isso? Não é só o quê? Ele não tem pau? Por que não quer falar nisso? Eu te conto todos os detalhes dos caras que transam comigo. É, e não devia contar, tá legal? Eu não tô afim de ficar ouvindo essas coisas. Ah, agora que tem namorado, está acima disso. Precisa de um homem de verdade. Tem papel pra enrolar? Tenho, tá ali na caixa de chave. Você tem que ser mais firme, você deixa ser levado. Tem que dizer não, não quer. Eu devia aprender a enrolar o fumo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.